Pessoal, olha só, aconteceu de novo. Nós estamos aqui nesta canalização de um córrego próximo ao Ginásio Bezerrão. Momentos antes, umas três semanas atrás, eu fiz uma live sobre um carro que acabou caindo na canalização do córrego Buriti. E agora em outro aqui próximo ao Bezerrão, outro veículo, desta vez um veículo Gol. Olha só, inclusive nós estamos aqui na localidade e segundo informações que nós recebemos, este veículo estava dentro de uma residência que fica aqui em frente a esta canalização. Ele não está com o freio de mão funcionando, funcionando normalmente, conforme deveria, de forma regular. O senhorzinho, que é o proprietário deste veículo, acabou colocando um calço, um toquinho ali atrás, momento em que ele tirou e o carro desceu de ré. Olha só aonde foi parar o veículo. Mais um fato inusitado aqui em Pontes e Lacerda. Dia 27 de dezembro de 2022, terça-feira, e mais um caso em que o carro foi parar dentro de uma canalização. Naquela ocasião foi no córrego Buriti, agora aqui neste próximo ao Ginásio Bezerrão, o córrego Marechal. E daqui a pouquinho nós iremos colher mais informações com o senhor, o proprietário deste veículo, que ali acabou ficando com a frente, olha só, o para-choque ali destruído, acabou saindo. Ele estava dentro daquela residência. Olha só, conforme vocês estão acompanhando nas imagens aí do repórter cinematográfico Nailton Alves, ele não está com freio de mão regular, desceu, 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 desceu e caiu dentro desta canalização. Aqui fica bem próximo, uma rua paralela à Avenida José Martins Monteiro. Logo mais é o Ginásio Bezerrão. E nós estamos aqui repassando as informações sobre mais um fato inusitado em Pontes e Lacerda. Daqui a pouquinho nós iremos colher as informações com o senhorzinho, o proprietário do veículo, que é bastante simpático, está aqui conversando com o pessoal da imprensa, já foi chamado um guincho, até mesmo com o apoio ali do vereador Ricardo Augusto, que fez a ligação, daqui a pouco chegará ao local todo o serviço de guincho, para fazer a retirada do veículo. Olha só onde está esse veículo, mais um caso. Já o segundo caso de veículo que cai dentro de canalização em menos de um mês aqui em Pontes e Lacerda. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive nossos colegas de imprensa estão aqui no local, para saber do senhor as informações no momento em que o veículo acabou descendo desta residência e foi parar lá naquela canalização. O senhor pode falar com a gente aí do Canal Diário? Posso. Como que foi aí quando tudo aconteceu, senhor? Olha, eu encostei ele aqui dentro da garagem. E aí, eu cheguei lá dentro e falei para a mulher, falei, ó, eu perdi meu celular. Aí ela falou assim, nossa mãe do céu. Aí eu peguei e falei o seguinte, cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, aí eu falei para ela assim, ó, eu vou olhar aqui dentro. Aí eu olhei por baixo, por outro canto, não achei ele, né? Aí falei para ela, traz o seu celular que eu vou ligar nele para ver se ele chama. Aí ligou e chamou, chamou lá dentro. Mas ele já estava querendo beber água. Aí eu falei, mas não é possível uma coisa dessa. Aí eu peguei, deitei aqui debaixo, puxei o calço, deitei aqui debaixo, desengatei o calço, fiquei pelejando para ver se eu conseguia mexer, para ver se dava certo, porque o freio de mão não estava funcionando. Aí quando eu fui lá, que abriu o capô, que eu encostei nele, foi só encostar, ele pulou o calcinho aqui e falou, tchau e benção. Que fato inusitado. Guardou no mundo. E na hora o senhor apavorou, o que o senhor fez? Não, eu não tive jeito de fazer nada, porque eu estava lá na frente e ela ficou de lá, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Falei, não, deixa quieto, foi embora. Foi embora, quietou, né? O senhor e sua esposa estavam na casa aqui. É só nós dois, é só nós dois aqui mesmo, nós dois velhos, um cego de uma perna, outro mangro de um zóio. O carro estava com sede. Hã? O carro estava com sede. É, com certeza que ele estava com sede, porque o corvo aqui, ou ele queria tomar banho, né? E aí ele falou, tchau e benção. Eu falei, nossa, já foi embora, agora foi mesmo, vazou. Já passar o ano novo aí limpo. Não, o ano novo, não, já, já, se Deus quiser, nós vamos tirar ele. Se eu, se eu vou conseguir andar nele, eu não sei mais que vai tirar ele. Foi chamado o Guincho já? Hã? Já foi chamado o Guincho? É, o rapaz que chamou o Guincho e o, 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 o genro dela foi ver se acha uma pá carregadeira, pra ver se tira, né? Com uma pá carregadeira. Como que é o nome do senhor? Eurico, mas ninguém me conhece por Eurico, conhece por Chiru. Chiru? É. Tá bom, muito obrigado pelas informações. Senhor Eurico, conhecido como o senhor Chiru. Ricardo Augusto que chamou o Guincho, parabéns aí. Gediel, pessoal lá do Auto Socorro, né? Bacana. Daqui a pouco estará aqui o Guincho fazendo a remoção deste veículo que está dentro desta canalização. Você viu o senhor Eurico, muito simpático, atendeu a imprensa e a todos do Canal Diário, muito obrigado. Daqui a pouquinho o Guincho chegará aqui pra fazer a remoção deste veículo. O que ele vai ter que arcar ali com o dano material na frente, né? Questão do para-choque e também alguns danos que foram registrados no veículo. Até com o capu que ele foi mexer. Então essas são as informações diretamente aqui desta canalização próxima à Avenida José Martins Monteiro, em Pontes Lacerda. A todos os seguidores, muito obrigado pelo carinho da audiência. Como é que é a produção? Vou para o veículo. Claro, claro. Inclusive, pessoal, pra você, olha só, fim de ano, é época da gente planejar novas metas e novos sonhos que serão realizados no próximo ano. Pra você que deseja adquirir um veículo, conquistar aquele seu sonho de um carro semi-novo, recomendamos a Guaporé Veículos, na Avenida Tancredo Neve. Lá nós trabalhamos com diversas instituições, ou seja, financiamento. Ali você negocia seu carro, sua moto, pode ser tomada como entrada pra você comprar aquele carro em diversos carros que tem lá, um mais top do que o outro. Também agradeço o apoio especial da Super Soft Informática e a Internet Superfibra. Lembrando que a internet vai agora até a próxima Ponte do Barreiro, até a entrada da pecuária na MT-473 e também a entrada da Fazenda Triângulo, ou seja, mais uma novidade da Super Soft Informática. Quero que também agradeceu o apoio especial da Cell Center Selares, a melhor assistência técnica da cidade de Pontes e Lacerda. As imagens são do Nailto. Repórter Roberto Nascimento para o Canal Diário. O tempo todo com você. Repórter Roberto Nascimento para o Canal Diário.